Uma grande festa foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 20 de março, para a inauguração da Mega Loja Zenir, que está localizada na rua Epitácio Pessoa, em frente ao abrigo metálico. Uma multidão compareceu ao local e invadiu as dependências da Mega Loja Zenir após a abertura das portas. Antes da inauguração, Dom Mauro realizou uma missa que teve a participação do empresário Zenir e seus familiares, além de diretores, funcionários, empresários e vários amigos. Durante a solenidade, Dom Mauro falou sobre o sucesso do empresário e que através da humildade do mesmo, as vitórias estão surgindo nestes quase 20 anos de história. Em seguida, a Mega Loja foi inaugurada e completamente tomada por centenas de populares que esperavam ansiosamente para conhecer as novas dependências da unidade Zenir, que possui mais de 3 mil metros quadrados. Destaque para a presença dos cantores Ítalo e Reno, que concederam vários autógrafos em CDs e DVDs, além de tirarem fotos com muitos clientes do grupo Zenir e falaram para a nossa reportagem. Só para finalizar, aquela musiquinha que todo mundo canta, qual é? O diretor comercial do grupo, Alex Teraújo, falou sobre a nova loja Zenir. Iguatú merecia, a região merecia uma cidade desse ponto. Fazia muito tempo, que era um sonho, era um desejo do grupo de entregar ao povo de Iguatú, da região, uma loja que proporcionasse conforto e realmente mostrasse o tamanho da grandeza que é o grupo Zenimóvel, principalmente porque a empresa nasceu, surgiu aqui, foi aqui a primeira loja que foi aberta do grupo Zenimóvel. Foi aqui através dos nossos clientes, quero agradecer a todos os que são, os que serão os nossos clientes, por isso que são a vocês que nos proporcionam a vida. E o empresário Zenir fala sobre os 20 anos do grupo que serão comemorados ainda este ano. É, reinaugurando essa grande loja, que o pessoal está me chamando de um mini-shop, né? E dizer que estamos muito felizes, está chegando aí os 20 anos do Zenimóvel agora em maio, e os 20 anos de muita alegria, de muito respeito dos nossos clientes, e o respeito que nós temos pelos nossos clientes. Hoje, o grupo Zenimóvel conta com mais de 1 milhão e 200 mil clientes existentes no grupo. é o nosso maior patrimônio, é os nossos clientes. Então, estou muito feliz, a minha família está muito feliz, o grupo Zenimóvel está muito feliz, com essa nova loja em Iguatú, onde nós estamos entregando ao público de Iguatú e de toda a região do centro-sul, e dizer da minha felicidade que nós vamos preparar uma grande promoção para os 20 anos Zenimóvel. Fizemos aquela grande festa dos 18 anos, e agora vamos fazer uma grande festa de promoções dos 20 anos Zenimóvel agora no mês de maio. E agora vamos fazer uma festa de promoções dos 20 anos, e agora vamos fazer uma festa de promoções dos 20 anos,